O que é a TwinStar? Oi, chamo-me Ricardo Romão e estou aqui hoje para falar acerca da TwinStar. Ao longo desta palestra, irei falar acerca das suas vantagens e aplicações, dos modelos existentes e para que servem, irei fazer uma montagem passo a passo com um dos modelos e, por fim, irei dar uma explicação mais detalhada para os três tipos de aplicações. Mas, afinal, o que é a TwinStar? A TwinStar é um dispositivo totalmente inteligente e automático, concebido a pensar em três necessidades distintas. Uma das necessidades é ajudar a inibir as algas verdes e promover o crescimento das plantas, com este modelo. A outra aplicação é prevenir a ocorrência de doenças nos peixes, com estes, e, por fim, prevenir a ocorrência das doenças nos camanões, normalmente relacionadas com as suas cascas. Como estes três modelos, temos o facto dos mesmos aumentarem a concentração de oxigênio na água, quando estão em funcionamento, permitindo ainda que a água do aquário fique ainda mais cristalina. Começando pelos modelos para ajudar a inibir as algas verdes e promover o crescimento das plantas, temos o modelo de maior capacidade, que é o modelo Nano Plus, e depois, em hora de crescente, o modelo Nano, o modelo M3 e o modelo M5. Em relação à gama de modelos para ajudar a prevenir as doenças dos peixes, temos o modelo Iota Plus, o modelo Iota, o modelo S5 e o modelo S3. Dentro destes modelos, mais uma vez, a única coisa que muda é a capacidade entre os mesmos. Posso adiantar já que estes modelos para prevenir as doenças dos peixes são duas vezes mais eficientes e têm o triplo da duração das lâmpadas do V, como irei explicar mais detalhadamente ao longo desta palestra. Por fim, temos ainda uma gama de modelos usados para prevenir as doenças relacionadas com as caixas dos camanões, nomeadamente através do modelo Shrink 50 e do modelo Shrink 30, este último, mais uma vez, usado para aquários de pequenas dimensões. Irá-se lançado ainda em breve o modelo Shrink, que é um modelo de melhores capacidades para aquários até 180 litros. Irei mostrar agora uma montagem passo a passo com um dos modelos da nossa gama TwinSurf. Para este aquário, como é um aquário de reduzidas dimensões, com 20, 20 e poucos litros, vamos usar um modelo com menores capacidades, que neste caso é um modelo M3, para ajudar a inibir as algas verdes e promover o crescimento da planta. Basicamente, este componente é o core de todo o sistema TwinSurf, ou seja, o cérebro do produto. E é nele que está implementado o algoritmo inteligente, ou seja, o programa automático, otimizado e desenvolvido a pensar nesta função. Temos ainda mais um constituinte, que é o reator da TwinSurf, que basicamente é onde ocorre todo o processo de esterilização e a interface entre a água e o controlador inteligente. Este reator é constituído por duas placas metálicas, o ano e o cato, onde ocorre, tal como eu referi, o processo de esterilização. É importante referir que este componente deverá ser colocado numa zona de circulação elevada, como normalmente é por baixo da saída do filtro do aquário, pois para que as bolhas, indirentes ao seu funcionamento, sejam perfeitamente difundidas ao longo da água do mesmo. Neste caso, seria mais ou menos aqui nesta posição. Eu só desviar um pouco para estar afastado da entrada de água, porque o que nós queremos é difundir as bolhas dentro da água do aquário e não queremos que as mesmas vão para dentro do filtro. Temos aqui umas ventosas para prender no TwinSurf. É importante referir que temos ainda um acessório que é o Aquacradle, basicamente é um acessório elegante, com design atrativo, que é usado também para prender o TwinSurf. Ou seja, temos duas formas de prender este dispositivo. Uma delas é através deste dispositivo, ou seja, deste acessóriozinho. Basta chegar e conectar o TwinSurf. Isto é outro modelo, nomeadamente o Nano, usado para aquários de maiores capacidades, mas a função é basicamente a mesma. Pronto. Basicamente seria inserir o Aquacradle num canto do aquário ou numa lateral, como preferisse. Mas para este modelo, vamos optar pela segunda opção. Basicamente é inserir o TwinSurf, ou seja, o controlador inteligente, que tinha as mãos empolgadadas, na lateral do aquário. Em seguida, basta ligar o reator ao controlador inteligente, por cima, e por fim, temos ainda um transformador, que eu tenho aqui já previamente ligado, que irá ser inserido o conector na parte de baixo. Para ligar o TwinSurf, basta clicar na sua lateral, e irá entrar logo em funcionamento. De uma forma direta, a TwinSurf destrae as membranas das células dos micro-organismos, sejam estes gênios ou micro-ólogos, aplicando uma diferença de potencial entre o interior e o exterior das suas células. Esta diferença de potencial é gerada entre as duas placas metálicas, o cátodo e o ânodo, do reator. Este processo, denominado eletrólise, é controlado automaticamente, de forma inteligente, ajustado e otimizado durante mais de 1.200 testes, consoante a sua aplicação. Este programa foi desenvolvido pela TwinSurf, com uma estreita parceria entre a mesma e o Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa de Pescas Sul-Coreano, a entidade mais conceituada na área marinha da Coreia do Sul. Por outro lado, o TwinSurf, quando está em funcionamento, gera radicais livres. Estes radicais ajudam no processo de esterilização. Durante o seu funcionamento, a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio. Assim, a nuvem que estavam a observar quando o TwinSurf está em funcionamento, porque agora tem modo stand-by, é apenas oxigênio puro. Oxigênio esse, que ajuda na concentração de oxigênio dissolvido na água. Por outro lado, de uma forma indireta, a TwinSurf, quando está em funcionamento, ativa ainda íons positivos. Íons esses de sódio, cálcio, magnésio, ferro e potássio, essenciais ao desenvolvimento das plantas. Irei agora falar um pouco sobre a nossa gama de modelos para prevenir as danças dos peixes. Estes modelos foram especialmente concebidos para proteger os peixes do aquário em segurança. Isto porque são totalmente desinefensíveis aos nossos peixes. Exterminando ou contendo as bactérias patogénicas e os fungos provenientes do exterior, seja do ar, das plantas novas que nós introduzimos no aquário, dos peixes ou até mesmo a mão humana. Por exemplo, no momento em que nós estamos a dar alimento aos nossos peixes ou ainda quando estamos a fazer a manutenção do nosso aquário. Além disso, a TwinSAR foi desenhada para não ter qualquer tipo de influência prejudicial em termos do ecossistema do aquário. Isto porquê? Porque a TwinSAR é totalmente inofensiva às bactérias nitrificantes, ou seja, às bactérias aeróbicas, responsáveis pelo equilíbrio do aquário devido ao famoso ciclo de azote. Durante os tensos testes de laboratório, a TwinSAR demonstrou-se extremamente eficiente. Na prática, a TwinSAR passou com distinção os diversos testes de avaliação de performance relacionados com as doenças fúngicas e com as doenças bacterianas. Para além disso, posso ainda dar o exemplo que a TwinSAR passou ainda testes diversos como, por exemplo, os testes do vírus herpes, da doença de Edward e ainda da E. coli. Iremos agora mostrar um dos muitos testes que foram realizados no laboratório, nomeadamente um comparativo entre dois aquários de 90 litros, um com a TwinSAR e outro com a TwinSAR. Em cada um destes aquários foram inseridos 100 peixes tetra e ainda bactérias patogénicas. Como podem observar nesta figura e tal como a referi, foram introduzidos bactérias do tipo Aromonas hidrófila e Staphylococcus aureus. Apenas após dois dias no decorre com a TwinSAR 98% nestas bactérias foram completamente esterilizadas, sendo que 7 dias depois 99,3% das mesmas foram completamente eliminadas e no dia 14 estavam praticamente 100% exterminadas. Comparativamente com o aquário sem TwinSAR podemos observar que apenas 22 dias desde o início desta experiência os peixes morreram na sua totalidade. Isto porque foram ficando gradualmente infectados por diversas patologias enderentes a estas bactérias. No aquário com TwinSAR apenas 28% dos peixes morreram. Mas porquê com o aquário com a TwinSAR 28% dos peixes estão morrendo? Bem, isto tem uma resposta muito simples. Isto porquê? Tal como eu referi a TwinSAR após dois dias já tem 98% das bactérias completamente exterminadas. Contudo, nesta janela de oportunidade de dois dias os peixes foram gradualmente adoecendo. Assim, os peixes ficaram doentes nesta janela ou seja, quando existiam bactérias patogénicas num ambiente aquático os peixes adoeceram e foram gradualmente morrendo. Contudo, após o dia 22 onde 99.9% das bactérias estavam completamente sterilizadas a partir deste dia não foram reportados mais sinais de contágio ou infecção. Assim, os peixes poderão continuar saudáveis sem qualquer tipo de problema a partir deste dia. Ao contrário do aquário sem Twinstar onde morreram na sua totalidade. Mas porquê uma Twinstar face ao uso do esterilizador ultravioleta visto que o mesmo esterilizador também é capaz de sterilizar as bactérias patogénicas e os fungos do aquário? Bom, uma das vantagens face ao esterilizador ultravioleta é que o fator de sterilização da Twinstar é completamente inofensivo às bactérias nitrificantes. Bactérias essas estão abundantemente presentes na água do aquário e ainda mais nos filtros do mesmo não fornecendo qualquer tipo de envenenamento por exposição ultravioleta. Por outro lado estes fatores de sterilização não permanecem na água desaparecem instantaneamente o que aliado aumenta a concentração de oxigênio na água inderente ao seu funcionamento permite o aumento das mesmas bactérias nitrificantes. Para além disso a Twinstar não funciona continuamente durante 24 horas estando normalmente em modo stand-by de monitorizar a água. Segundo um algoritmo expresso numericamente perfeitamente otimizado de acordo não só com a aplicação mas também com o tamanho do aquário sendo que daí adivém a importância da escolha no modelo certo. Este programa inteligente e totalmente automático foi ainda conseguido em proporções naturais de frações de 1 para 100 segundos quando o processo de esterilização é ativado. Todos estes fatores se tornam a Twinstar totalmente inofensiva à fauna do aquário. Por fim temos ainda a gama de modelos para prevenir as doenças dos camanões. Esta gama de modelos tem um algoritmo de esterilização próprio às necessidades dos camanões pois os mesmos têm necessidades distintas tanto em relação aos peixes como às plantas do aquário. Bom, este é o fim da minha palestra. Tentei ser explicado a Twinstar de uma forma clara e simples. No entanto, se restarem algumas dúvidas não hesitem em contactar-nos seja através da nossa página de Facebook Twinstar Portugal ou ainda através do nosso website www.twinstarportugal.com Gostaria ainda de agradecer à empresa Digimodelo por nos ter proporcionado esta solução completa com móvel, aquário e soluções em acrílico completamente elegantes nos permitiu fazer a explicação e a montagem da Twinstar de uma forma completamente clara. Obrigado a si por ter participado na nossa palestra Boa Coríntia! Boa Coríntia!